Queridos filhos e amado povo de Deus, eu gostaria de mais uma vez lembrá-los que nós começamos às onze e quinze, onze e quinze abrimos o momento de intercessão preparando para a missa e quero estimular mais e mais que vocês tenham hábito terça-feira eu tenho um compromisso de estar na igreja do Guadalupe, onze e quinze por o momento estando padre Reginaldo ou não, não importa, sempre tem, geralmente procuro estar, só quando não posso, preguiça de celebrar não tenho, só às vezes temos que ir em outras circunstâncias, mas vir e trazer os doentes, não é só vir na igreja quando está doente, porque não é só quando a água está no pescoço que a gente tem que pedir socorro, quando você percebe que você já está num terreno lodoso, se salve antes, porquê ficar tentando a Deus? sabia que rezar só quando está no desespero é tentar a Deus? porque você diz, ou Ele me salva ou eu perco a fé você tem que ter uma vida de oração por isso vir sempre, principalmente quando, porque sabemos que na terça-feira a intercessão é pelos doentes e na hora da minha enfermidade, quando a dor me visitar por isso nós já estamos aqui rezando e hoje é o oitavo dia de uma novena pedindo para que nos proteja e cure do câncer semana que vem, terça-feira é feriado, dia 15 teremos o nono dia na outra terça-feira, que dia que é? dia 22 22, nós vamos começar um novo novenário eu já explico porque as pessoas querem entender como é tudo muito novo no dia 22 a obra evangelizar é preciso o santuário nós estaremos distribuindo gratuitamente para todos os que vierem no primeiro dia da novena no dia 22 uma nova fitinha da Santa Echagas então venha mas não é vir pegar a fitinha e pronto aí vira amuleto aí vira patuá, não presta é para rezar mais nove dias e gente, muita graça digo para você de Curitiba, região metropolitana já vou falar do evangelho na verdade vou falar da primeira leitura hoje nós vimos uma senhora, cadê? de São Paulo ela está vindo, ela vem toda terça-feira está lá, mostra lá não tem como né, se não vira igual a pirueta lá, de São Paulo toda terça-feira ela vem para cá você vem de ônibus? Maria José benza Deus vem porque recebeu uma graça praticamente impossível que oito juízes disseram que a senhora não ia receber aposentadoria o juiz Jesus resolveu tudo quando ele põe a gota do sangue dele minha filha é um selo da graça de Deus e agora ela está vindo de São Paulo para o marido aí eu pergunto Curitiba que ele chama eu não posso porque é difícil ao meio dia veja outro que trouxe o é teu pai né do Mato Grosso com câncer do fígado alugou a cadeira de roda está lá ó eu digo por que isso porque é impressionante às vezes a gente não valoriza as coisas que tem ah mas é meio dia gente faz um pouco de sacrifício está com fome? eu também estou minha barriga está roncando também eu saí do rádio tomei um gole d'água e subi ainda cheguei atrasado porque quando eu saio da rádio é igual tronco que vai no no rio vai parando o pessoal me faz isso me faz aquilo a gente tem que fazer sacrifício há certas libertações e graças que só vem com sacrifício e penitência padre o senhor não pensa por um outro horário no tempo de Deus já tem missa sete e meia no tempo de Deus também não dou conta faça essas novenas novenas faz um bem imenso a primeira que fez a novena foi Nossa Senhora não precisa explicar mais nada né queridos filhos quero falar do Evangelho mas de modo particular me permita falar da carta de São Paulo escrito a Tito não é uma carta machista eu preciso esclarecer é de grande conselho diz aqui conselho aos idosos eu já expliquei idoso para mim tem todo o respeito véio e véia não tem qual a diferença eu Dom Peruso quis me fazer embaixador dos idosos mas não dos véio porque tem muito jovem véio véio e véia é uma pessoa que ficou amargurada e tem muito jovem amargurado muitos e velho véio é a alma quando a alma perde a elasticidade isso é uma pessoa véia idoso não idoso é bonito por dentro e por fora idoso é maravilhoso então quando eu estou falando idosos idosos aqui tem velhos é porque eu gosto de distinguir uma pessoa idosa é queridíssima agora uma pessoa de alma velha ave maria sai de perto rabugento não é verdade uma pessoa de alma velha Deus o livre estraga a alegria de qualquer um e quebrei meu texto já idosos sejam sóbrios olha que conselho bonito sóbrios ponderados prudentes fortes na fé na caridade e na paciência idosos e aqui vale para o mundo inteiro e de modo particular para pastoral da pessoa idosa que toda paróquia devia ter sejam sóbrios ponderados e prudentes fortes na fé na caridade e na paciência mulheres idosas conselho para as mulheres idosas as viúvas que ninguém não escolheram a viúvez ninguém escolhe é uma viúvez antecipada e eu diria não só elas a todos nós essa conduta vale para todos nós padre reginaldo fulano beltrano não sejam caluniadores nem escravos do vinho por isso que nós estamos numa libertação dos vícios porque não é o vício em si é porque esse vício entrou qual foi a brecha que eu deixei qual é a compensação que eu estou tendo gente e não é aqui a cabeça as vezes é boa boa cabeça boa o problema está na vontade as vezes a gente sabe de tudo quem não sabe que beber faz mal que fumar faz mal sabe o problema o problema é que existe alguma coisa que está ali que você precisa preencher aí que entra a gente reza para que porque a gente não tem vergonha na cara não é só uma questão de vergonha na cara hoje você sabe que é uma questão de compensação que você precisa de uma cura que você que é preciso preencher aonde a brecha ficou por isso que a gente faz novena de libertação dos vícios é fácil chegar para a pessoa isso é fausta de força de vontade nem sempre nem sempre é porque alguma coisa ainda precisa ser liberta não é só falta de vergonha na cara força de vontade se encontra uma pessoa que usa cocaína uma pessoa que usa drogas não é só você não pode jogar na cara você não tem vergonha na cara não é isso aí que entra a oração é aí que entra a ajuda psicológica é aí que entra a maturidade levar a pessoa na presença de Deus a perceber onde que está o buraco existencial não sejam caluniadoras de escravas do vinho mestras do bem saibam ensinar os jovens as jovens amarem seus maridos aqui estão falando de ser mãe não veja isso como machismo vamos pensar um conselho bom para as mães amarem seus maridos a cuidarem bem dos filhos serem prudentes castas boas donas de casa dóceis aos maridos bondosa para com a palavra de Deus não seja difamada por minha conta e risco eu vou passar isso para os homens maridos cuidem dos seus filhos eu não conheço não conheço uma mulher que consegue fazer autogeração botou filho no mundo eu dizia domingo recebi cada crítica que eu do sermão de domingo às 18 horas mas falei mesmo e falo tem conversa pai que larga a filha cafajeste cuide dos filhos sejam prudentes sejam homens castos dentro do casamento bons maridos e bons bons provedores da família sejam também respeitosos com suas esposas cuide para que a palavra de Deus não seja difamada eu dizia e repito gente não permita palavrão dentro de casa não fale marido um palavrão para sua esposa porque nem esposa para o marido não aceite porque começa com palavrão depois vai para um xingamento depois é para uns corno depois não sei o que lá e depois é no braço porque vai perdendo o respeito quando perde o respeito isso na amizade também isso na amizade isso também dentro de uma pastoral respeito não quer dizer medo respeito porque a partir do momento que você xinga uma pessoa você perdeu o respeito e quando dentro de casa se perde o respeito pai mãe filho aí meu filho olha o diabo faz a festa não deixa perder o respeito na primeira vez de um palavrão corrija você quer ser santo quer que a tua família seja santa começa coloca na amizade dentro da minha casa não se fala o nome do fedoreto na minha dentro de casa não se fala palavrão mas pudera às vezes dentro de casa o pai e a mãe são os primeiros a contar umas piadas sujas mal educadas umas piadas é verdade umas piadas que a gente fica até sem graça educa o filho assim os filhos vêm mostre boas obras tenha ponderação cuidado com as palavras sã e repreensível para que não sejam confundidos meus irmãos eu se for continuar falo tempão eu fiquei no texto hoje se você quiser você pode ir a São Paulo escrevendo a Tito de modo geral o que é que hoje nós aprendemos tanta coisa mas como é possível e quando eu falo de cura cura física precisamos sim ah como precisamos como precisamos no meio de uma enfermidade você dizer para a pessoa olha conte Jesus te ajuda Deus está do teu lado como nós precisamos estar fortes para ajudar quem está frágil como nós precisamos estar abastecidos de Deus para não esmorecermos mas talvez a maior cura seria dentro de nossas casas a maior cura nos relacionamentos no ser mãe no ser pai na forma com que lidamos com os outros volta a dizer e termino aprofunde essa devoção das santas chagas não é por acaso e não é querendo vender cadê o nós fizemos o devocionário alguém ontem no rádio dizia para mim padre eu não consigo dormir quem escutou quem escutou o programa de rádio e aguarde pelas santas chagas Deus fará nos ouvir mais filhos alguém dizia eu não consigo dormir quando eu durmo eu tenho pesadelo eu até disse para a pessoa ler Lucas capítulo 2 a oração de Simão no no devocionário das santas chagas a senhora tem né nós colocamos muita coisa dentre elas um ofício que não fui eu que inventei a devoção das santas chagas era tão forte em Portugal que até hoje quem conhece a bandeira de Portugal tem as santas chagas e o Vaticano fez um ofício para os portugueses e nós adaptamos para então tem oração da manhã oração da tarde e a hora média não tem oração da noite mas amanhã eu faço o boletim online vocês sabem disso toda quarta-feira basta você ter um e-mail você vai no site padre regional do manzote quero receber o boletim online você de qualquer parte do Brasil e você eu não mando outra coisa uma vez por semana não fico mandando um monte de coisa não porque eu também estou cheio daqueles spam quer se tornar o que tem de gente mandando quer ter virilidade você quer ter meu Deus do céu dieta em 12 passos eu lá quero aquilo nada só é tudo spam a única coisa que eu mando é uma vez por semana um texto e amanhã vai ser como ter uma boa noite de sono sabe porquê porque tem a oração de São José vigiai meu sono nós devemos antes de dormir fazer certas orações se a gente dorme muito angustiado se você dorme muito voltado para as coisas ruins teu sono é perturbador por isso que eu vou mandar amanhã no boletim online as orações para fazer antes de dormir algumas sugestões baseada naquilo que nós padres rezamos que está na nossa liturgia das horas então basta você entrar lá quero receber o boletim online porquê que eu estou dizendo isso porque nós temos que nos apegar em Deus nós temos que colocar nossa vida em Deus do acordar ao dormir nos momentos alegres nos momentos tristes nos momentos de vaca gorda e nos momentos de crise financeira Deus não é só para se recorrer a Ele quando a água está no pescoço a nossa vida em Deus deveria ser não pela dificuldade a nossa vida em Deus deveria ser pela alegria amém não é só vai ser